O tempo não me derrubou, o tempo não me parou A guerra me veio, mas a esperança ficou Eu não me enrajei, não vou me passar Enquanto eu estou demorando Posso até ter caído na guerra Mas caído não vou ficar Sei que esse vento vai passar Eu tenho confissantes Não pensei que o meu milagre vai chegar Eu sonhei assim, a minha história Sabe tudo sobre mim É só eu cantar os parabéns Mas as quebra só de si Só tem que ir Só tem que ir Só tem que ir Aranjo, sobeiro e rio Corpo e aranjo, sobeiro e rio Não resisti Mas fui pra mim Que o meu Deus tem que ir Só tem que ir Aranjo, aranjo, aranjo Ele foi na tua casa Fui na tua filha Fui na sua casa Fui na sua filha Fui na sua filha Fui na sua filha Fui na sua filha A gente trabalha com Deus e vem de nossa fé A gente trabalha com Deus e vem de meu amor Hoje em dia a gente trabalha com Deus e vem de meu amor Se vai e viva com Deus e não tem problema Se não tem problema, não tem problema Só de outra diria É só criar os meus mais teus E é que é isso e vem Viva essa cabeça, se prepara o que você tem Chega do meu amor ao céu Pois a força é dançada o meu Exalto o milagro, é me cuida do meu Nem a falta você Só que a gente não me te guarda É me cuida, é me cuida, é me cuida! É me cuida, é me cuida, é me cuida, é me cuida! Não é a ele, é me cuida, é me cuida, é me cuida, é me cuida! Se eu bem preocupada, quando você me achou, você vai dizer assim Sobre mim, não é a lua, é me cuida, é me cuida! Não é a lua, é me cuida, é me cuida, é me cuida, é me cuida! Não é a lua, é me cuida, é me cuida! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL